Olá, eu sou o Caio, você está na CFS Sports, o seu canal de lutas, a gente vai assistir um compilado de novos treinos do Mike Tyson, coisa de dias atrás, mais de 50 anos, inacreditavelmente em vários momentos ele parece o mesmo Mike Tyson, quer lutar de novo, quer lutar valendo nocaute contra algum outro lutador que seja também respeitado, vamos ver isso aqui agora, lembrando aqui, meio dia 6 e 9 são nossos horários aqui no canal, se não notificar, depois que você se inscrever, só voltar que vai ter vídeo novo. Olha esse treino do Mike Tyson, não tenho muito o que dizer, pelo nível dele de dedicação, pelo nível dele técnico que isso a gente não perde, é como se a gente estivesse andando de bicicleta, a gente pode perder o ritmo de uma pedalada, mas o equilíbrio normalmente a gente não perde, ou se diminui um pouco a gente recupera bastante rápido, isso é comum de acontecer. Um cara que chegou no mais alto nível do mundo do boxe, no mais alto nível de punch, de uma pegada, força, velocidade, uma técnica ímpar, produzida ao longo de muito tempo pelo Gus D'Amato, era basicamente o pai dele, né, que adotou ele, enfim, ele trabalhou o Mike Tyson para ser o que é, o que foi e o que de fato voltou a ser, está voltando a ser. Depois dessa luta contra o Roy Jones, que foi mais ou menos aquela exibição match, que foi uma luta de exibição, o Tyson declarou que era lutar de novo valendo nocaute. E eu falei, wow, isso é interessante, e eu falei, eu quero fazer isso novamente. E eu quero fazer isso com alguém que eu posso realmente todo o outro. E aí, eu mei, mei, mei mei, eu quero fazer isso novamente. E aí, Roy disse, Roy disse que o fucking poder é ainda tão incrível. Não era nada comum até pouco tempo atrás, eu acho que o Tyson fez uma coisa extremamente importante, Anderson Silva digamos que também, digamos não, também, no mesmo nível que o Tyson tinha que querer lutar, 45, 46 anos, 47 anos, mas o Anderson ainda vinha de lutas consecutivas, o Tyson ficou pra lá de década, pra lá de milhões de anos sem lutar, já ficou gordo, já foi preso, já ficou terrível fisicamente com 40 e poucos anos, voltou atrás no tempo, utilizando de todas as maneiras que ele tem, hoje é um cara que, pô, tem dinheiro, tá novamente bem sucedido, poderia não fazer absolutamente nada, mas ele vive, ele respira o boxe e ele mesmo disse que o que ele sabe fazer é lutar boxe e nocautear pessoas, adversários, enfim. E olhando isso, cara, olhando esse vídeo do Tyson, remete e incentiva uma brecha pra muitos outros caras voltarem. O Oscar de la Roya, eu digo pra vocês, vai lutar bem, vai vir bem também contra o Belfort. O próprio Anderson, com certeza, vendo o Tyson, já se inspira mais ainda em continuar lutando pra lá de 45, 50 anos em média. E, pô, o Holyfield tinha voltado a treinar, acho que daqui a pouco ele vai acabar fazendo algum combate, então tu imagina, parece que o Tyson abriu a brecha, abriu a porta pra dizer, não, não é com 35 que se termina a carreira, vai terminar agora com 50, tem que treinar, nananana, é até 50 tá valendo e a galera pode voar ainda com 50 anos. Inacreditável, sensacional e com certeza assim que a gente souber mais alguma coisa específica sobre o próximo adversário do Tyson, a gente vai trazer aqui pra vocês sem dúvida nenhuma. Então te inscreve, deixa o like, meio-dia, 6 e 9 são os horários, cara, sensacional ver isso, juro pra você, sensacional. Manda pra algum amigo que gosta do Tyson, que é um tio, primo, amigo, colega, seja lá quem for, que gosta do Tyson e gostaria de ver essa notícia. Dica de treino aqui na nossa aba de treinamentos aqui no canal, só assistir, assiste o que você quiser, que tem muita coisa. Até amanhã, tamo junto, um abraço, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri